A trama da continuação do filme Thor foi revelada. De acordo com informações do próprio presidente da Marvel, o público vai poder conferir outro lado de Asgard, o planeta natal de Thor. O vilão já está definido e será vivido pelo mesmo que deu vida ao vilão de 007, Cassino Royale. Além disso, uma bela deusa apaixonada por Thor também vai atacar o deus do trovão para se vingar da rejeição dele. Como sabemos, o coração de Thor bate por uma terráquea, vivida no primeiro filme por Natalie Portman. A relação entre os dois também será aprofundada. Loki, irmão de Thor e grande vilão de Os Vingadores, também voltará a incomodar. As filmagens começam no próximo mês e a estreia está prevista para o final de 2013. I will end this.